E aí galera, César mais uma vez aí. Fiz anteriormente o teste de precisão com ela nas tampinhas. A mira ainda não estava bem ajustadinha, não sou acostumada a tirar de luneta, mas me saí até bem. Agora eu vou fazer um testezinho de força, lembrando que eu já dei 10 disparos com ela, com o gás que está aqui. Agora eu vou fazendo essas 4 latinhas aí, uma distância de 11 metros, ali no fundo onde é que está a minha mesinha ali. Vamos ver o que ela faz no teste de impacto. Beleza? Vamos ver o que ela faz no teste de impacto. Vamos ver o que ela faz no teste de impacto. Tá aí galera, o que vocês acharam? É muito forte. Olha só o que faz com as latas. Estoura tudo. Não tem choro com a bichinha. 4,5 rapaz do céu. Aqui ó, olha só. Está aparecendo minha nitradivência. Estou muito contente com essa carabina. Ela é muito precisa, muito leve, gostosa de atirar. Eu consigo colocar essa lunetinha 4 por 20 em cima, uma lunetinha bem simples, sem o perigo de ter o choque do recuo das carabinas de mola ou gás rã. Isso aqui é para quem quer fazer uma brincadeira aí. Não de muita distância, né? Calcula aí que ela tira bem pelo que eu via já até uns 25, 30 metros. E eu vou começar a me aventurar a uma distância um pouco maior. Eu estava fazendo o próximo vídeo aí com uma distância um pouco maior com ela para ver como é que ela se sai. Beleza? Que nem eu falei aí, se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar sobre essa carabina. Não tem muitos vídeos no YouTube ainda sobre ela. Eu também estou ainda descobrindo. Mas que nem eu falei, dei poucos disparos. Estou no terceiro cilindro de CO2 com ela. Acabei dando aí 70, 80 disparos com ela. Um sem luneta, agora com a luneta tentando pegar ainda o jeito. Mas o pouco que eu sei dela eu recomendo. A carabininha é top. Além de ser muito bonita. Leve, leve, leve. Muito precisa. Essa minha já veio com o supressor. Eu acabei só colocando a lunetinha nela. Tá aí, galera. Quem gostou dá um joinha aí, uma força. Um abraço. Até o próximo vídeo aí que eu vou fazer um tiro um pouco mais longo. Eu estou com uma treina aqui. Está marcando bem certo 20 metros aqui. É o fim dela. Eu vou tentar fazer um disparo depois com ela. Até no final. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente.